Música Trecho do livro Palavras de Salomão Como reconectar a sua vida Capítulo 4 O nosso instinto é a soma total de tudo o que é Sinto-vos aqui Há muitas coisas que vos quero dizer Já estivemos aqui antes convosco Sentimos a vossa necessidade a chamar por nós Queremos que sintam esta energia a invadir-vos A interação entre espécies é crucial para o entendimento desta vida Fomos nos separando uns dos outros É por isso que a capacidade de estabelecer o contato entre nós é crucial nesta existência Devem compreender que estamos aqui para nos ajudarmos E que assim continuará a ser É por isso que estão aqui Já estão a estabelecer este contato Deviam orgulhar-se disso Estão ligados espiritualmente a uma fonte maior Que flui através de vocês Os vossos corações estão aqui para se preencherem uns aos outros Há uma grande necessidade Há uma grande necessidade de descoberta nas vossas vidas Não podemos continuar de olhos fechados Há demasiado sofrimento desnecessário As vossas vidas estão num estado de transição Estão numa espécie de fluxo Por exemplo Não é por acaso que acontecem os terremotos Olhamos para estes acontecimentos como se estivessem desagregados de nós Mas na realidade não estão São uma manifestação da mudança que está a ocorrer em cada um de nós O resultado é um terremoto Os terremotos nas nossas vidas Esses abalos fazem-nos reavaliar profundamente as nossas vidas São catalisadores Trazem luz Embora possa ser aterrador A mudança pode assustar É muito mais fácil sentir tristeza Com ela sentimos-nos confortáveis É a mudança Na realidade é a manifestação física de um terremoto mais profundo Um abalo espiritual Há uma transmissão de energia De natureza cíclica É transmitida de várias maneiras e assume várias formas Quando a água se transforma em gelo Torna-se uma nova criação Mas na realidade continua a ser água Assim também nas nossas vidas passamos por várias metamorfoses E cada forma que assumimos pode ser considerada uma criação No entanto Trata-se apenas de uma transferência de energia Sempre assim foi Portanto, na nossa limitada perspectiva deste plano Quando vemos um bebê Achamos que é uma nova criação É, na realidade, um ancião esse bebê Se me perguntarem se existe um começo Respondo-vos que não Existe aquilo que é Sentimo-lo aqui Criamo-lo ali Neste plano É impossível explicar esta questão tão complicada e difícil Quando a resposta está no nosso instinto O nosso instinto é a soma total de tudo o que é Abrimos um caminho Esse instinto é o que nos guia Confiando nele e desenvolvendo-o Quero realçar as conexões que todos temos Reforce-nas Sem elas somos perdedores Neste momento Há uma grande tendência para o isolamento Realidade virtual Sexo virtual Autoestrada da informação Tudo com o objetivo de nos isolarmos uns dos outros Verificarão que vai haver uma revolta nesta tecnologia Mas baseada no medo Doenças transmissíveis Crimes Em breve não sairemos de casa Mas temos de o fazer Precisamos de nos manter abertos Trata-se de uma missão coletiva Essencialmente Essa missão consiste em chegar a tantos quantos for possível É tão importante Nesse contato Nessa interação Dá-se a troca de informação Mais até do que no plano verbal É uma troca de energia Se a qualidade da energia for de um plano elevado Dá-se a troca E floresce em mais um indivíduo Não pelo que é dito Mas pela intenção Então Ao estabelecermos o contato A partir de uma perspectiva mais elevada Criamos uma energia superior entre nós E essa energia chega-nos através do instinto Do nosso instinto E não devemos subestimar a importância de lhe abermos o caminho Embora, por vezes, surja a questão Estamos a ouvir o instinto Ou serão vozes negativas A busca pelo instinto Irá ajudar-vos a distinguir uma coisa da outra O que todos fazemos é acessar a informação Acessamos Processamos E partilhamos Espalha-se no mundo Como as ondas criadas por uma pedra lançada num lago Causando repercussões em cadeia É o que resulta da criação de valor Temos de lançar essas pedras O mundo mudará É por isso que estamos aqui É de primordial importância É por isso que aqui estão Não é por acaso que estão a ouvir este livro Vocês são o motivo Têm de descobrir que assim é Caso contrário Eu não estaria aqui Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto